Catherine Martin parece ter sido raptada pelo assassino conhecido como Cúfalo Bill. Essa investigadora do FBI está em busca de um assassino em série, mas pra chegar até ele, vai precisar da ajuda de outro criminoso. O doutor Aníbal Max. Não toque no vidro, não se aproxime do vidro, só entregue ele papel macio. Sábado. Por que você acha que ele retira a pele delas, a gente está ali? Os assassinos quanto mais chegam com uma espécie de troféu das vítimas. Eu não. Não. Comi as suas. O Silêncio dos Inocentes. No Super Outubro do Supercine.